Rapaz, pra mim é uma emoção enorme. Primeiro, porque eu estou sucedendo o meu irmão Alan Eric, que foi rei momo do carnaval daqui em 2014. E esse ano eu entrei, fui votado pelo povo, uma monarquia democrática, podemos dizer dessa forma, né? Porque eu estou aqui, porque eu fui colocado pelo povo, foi uma votação popular. E graças a Deus, eu fui mais votado, estou aqui representando a corte do carnaval ipitanguense. Muito orgulho pra mim. Ainda mais ter meu irmão, o rei momo, lá de Salvador, fazer uma casadinha. Ele, Alan Eric, em Salvador, reinando, eu aqui na nossa cidade, sucedendo ele. Então é uma maravilha, carnaval de alegria, de paz. E assim, muito gostoso estar fazendo parte dessa grande festa momês, cara.